Este é o mapa do mundo hoje, com cada continente localizado em seu devido lugar. Mas ele nem sempre foi assim. Alguns milhões de anos atrás, todos os continentes já foram unidos em um só. O supercontinente conhecido como Pangeia, que todos conhecemos. Mas engana-se quem pensa que a Pangeia foi o primeiro e único supercontinente. Não, existiram vários antes dela. Então, no vídeo de hoje, veremos como foi a evolução do mapa do mundo. O vídeo de hoje foi sugerido por ele, Desafio Top 10. E na verdade, há meses ele vem insistindo para que eu faça esse vídeo. Pois bem, chegou a hora. Primeiro de tudo, muitas das coisas que eu vou mostrar aqui ainda estão sendo estudadas. E são coisas que aconteceram há bilhões de anos atrás. Então, podem haver alguns erros e também existe muita teoria. Só para deixar claro que nem tudo que será mostrado neste vídeo é uma verdade absoluta. Existe muita teoria. Então, vamos lá. Como vocês bem sabem, os continentes estão se movendo lentamente. Isso ocorre por causa das placas tectônicas. É como se o planeta fosse dividido em blocos. E esses blocos se movimentam. Assim, as massas de terra se separam e se juntam. O mapa atual é apenas uma de muitas formas de terra que o planeta já teve. E futuramente, ele irá mudar de novo e de novo. Estima-se que a terra tenha 4,5 bilhões de anos. Nisso, a terra já foi uma bola de fogo. Depois ficou cheia de lava. E posteriormente, ficou inundada de água. Isso demorou apenas alguns milhões de anos para acontecer. Com isso, surgiram as primeiras massas de terra. Ou seja, o primeiro continente. Valbara. Valbara foi o primeiro continente e o primeiro supercontinente. Já que ele era o único. Ele surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Quase um bilhão de anos depois da criação da terra. Ele era basicamente um monte de terra sem vida. O Valbara era composto por partes da Austrália e da África do Sul. Neste tempo, as formas de vida no planeta eram unicelulares. E, ah, o Valbara é apenas uma teoria ainda, tá? Ele não está confirmado. Ur Ur é o continente mais antigo confirmado. Ele se formou há cerca de 3 bilhões de anos atrás. Era formado por algumas partes da Austrália, África e Índia. Alguns milhões de anos depois, surgiram mais massas de terra que se juntaram e formaram o Kenorland. Que, posteriormente, se juntou com outras terras do norte e formou a Ártica. Que, depois de um tempo, se fragmentou em vários. Essas massas de terra aqui no sul se juntaram e formaram a Atlântica. Além dela, obviamente, existiam todas essas outras massas de terra em outros lugares. Que, depois de um longo tempo, se juntaram em um só continente. Conhecido como Colúmbia. Durante esse período de tempo, as primeiras espécies multicelulares começaram a aparecer. E, novamente, a Colúmbia começou a se quebrar. Algum tempo depois, essas terras no oeste se juntaram e formaram a Rodinia. Rodinia foi um dos supercontinentes que mais durou. Porém, eventualmente, ela começou a se quebrar. Acredita-se que, durante esse processo de separação da Rodinia, ela tenha deixado o clima da terra meio bugado. E isso pode ter causado uma Era do Gelo, chamada de Terra Bola de Neve. Onde todo o planeta ficou congelado. Inclusive, na parte da linha do Equador. Acredita-se que isso tenha atrasado o desenvolvimento da vida. Mas, depois de algum tempo, veio a Panótia. Na Panótia, grande parte das terras estavam localizadas no Hemisfério Sul. Por isso o nome, que vem do grego Terra do Sul. Depois de alguns milhares de anos, veio a Guandana. E aqui, finalmente, as coisas começaram a ficar interessantes. O clima da terra estava mais quente e a vida começou a se desenvolver mais rápido. Veio a explosão cambriana e várias espécies novas surgiram muito rápido. Algum tempo depois, surgiram florestas e, mais tarde, os animais também foram para a terra. Na parte mais acima, outro continente estava se formando separadamente. A Laurásia. E o que aconteceu depois? Sim, eles se juntaram e formaram a famosa Pangeia. A Pangeia foi um supercontinente arrodeado pelo superoceano Pantalaça. A Pangeia foi muito importante para o formato dos continentes atuais. E muitas coisas aconteceram durante sua existência. Toda essa massa de terra junta deixou a terra meio bugada. E alterou o clima e o comportamento do planeta. Com isso, veio uma grande extinção em massa. Que matou cerca de 95% das espécies marinhas e 75% das espécies terrestres. Porém, isso posteriormente deu espaço para a ascensão dos dinossauros. Durante a Era dos Dinossauros, a Pangeia começou a se fragmentar. Alguns anos depois, a América do Norte se separa da África. E surge assim o Oceano Atlântico. E novamente veio a Guandana e a Laurásia. Depois de algum tempo, a América do Sul também se separa da África. Preste atenção nessa massa de terra que acabou de se separar de Madagascar. Ela é a Índia. E ela vai fazer uma longa viagem para o Norte. Opa, 65 milhões de anos atrás, veio um meteoro e boom, adeus dinossauros. Enquanto isso, a Índia continua indo para o Norte a toda velocidade. Empurrando tudo que vê pela frente. Gerando assim, cadeias montanhosas. Durante esse pequeno período de tempo, entre a morte dos dinossauros, outra espécie começou a se destacar. Os mamíferos. E depois de algum tempo, veio eles. Os humanos. Houve uma Era do Gelo na parte Norte que permitiu que alguns humanos fossem para ilhas, tais como Japão, Reino Unido e até outros continentes como as Américas. Até que chegamos ao mapa atual que conhecemos e amamos. Porém, ele não vai ficar assim para sempre. Assim como aconteceu várias e várias vezes na história, uma hora ou outra, esses continentes vão se unir novamente. E formar a Pangeia próxima. Mas isso só daqui a alguns milhares de anos. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e de checar outros vídeos do canal. Meus agradecimentos especiais para o canal Angol. Que fez essas animações dos continentes e me permitiu usar aqui no canal. O canal dele vai estar na descrição. E lá tem o vídeo completo dos continentes se unindo. E se despedaçando. Então vão lá e chequem o canal dele. Outro canal também que eu vou deixar na descrição é o do Christopher Scottese. Que também ajudou muito. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. E aí Sai da frente, satanãs! Tchau, 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 tchau.